E o teu nome qual é? Fala, o senhor Zé Fernando. Zé Fernando, você ganhou boa escola? Ganhei. Que escola que você estuda? Botafogo. Que série? Sexto ano. É a primeira que tu ganha? É. Contente? Muito. Por que? Fui. Por que? Vai, explica aí. Não sei né, já é uma ajuda pra mim já, pra poder procurar alguns com dinheiro pequeno, um estilo, um monte de coisa, eu não sei. Nem sabe o que vai fazer com dinheiro ainda. Vai no telefone né. Vai ajudar tua mãe? Vou. Vai? E aí mãe, orgulhosa do filho? Muito orgulhosa, graças a Deus. Qual a importância dessa bolsa? É, ajuda muito né. A ele também com estudo. Você acha que é um incentivo maior né? Incentivo as outras crianças também a estudarem também né, que tem muitas crianças na rua também né. Abandonando a escola. Qual é teu nome? Meu nome é Ana Cláudia, Silvio D. Ok, obrigado, parabéns. E você também ganhou boa escola? Foi ele. É? Qual é a tua escola? É Paulo Freire, ganhou lá. E você faz que série lá? Nono ano. Qual é a importância dessa boa escola? Pra mim foi muito importante pela... Até tava pensando hoje né, sobre... A gente fala muito de inclusão né, e... Eu me senti incluído mais por causa da deficiência visual e ganhar. Eu me senti muito, foi uma injeção de ânimo pra mim entendeu? Tá competindo com todos e ganhar também. Porque eu nem sabia que eu tava competindo também. Eu tava estudando sem saber. Assim que eu tava participando desse... Desse prêmio. Esse prêmio foi muito bom, foi muito importante e... Aumentou mais a minha expectativa. Quer dizer, tá valendo mais pra você pela autoestima, pelo incentivo do que o valor monetário? O valor monetário é excepcional, foi muito importante. Mas assim, a outra parte também com certeza valeu muito a pena. Foi muito importante também. Mas o dinheiro também, foi muito... Com certeza ajuda muito a gente entendeu? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Todas as áreas. Ronaldo. Ronaldo de quem? Santana. Parabéns Ronaldo. Parabéns vocês aí pelo projeto, parabéns à prefeitura. A iniciativa foi muito boa. Ok, obrigado.